Com o movimento estudantil na universidade Pretendemos fazer acontecer Queremos inovar, enriquecer e ajudar A aproveitar o que ela tem para te dar Queremos unir todas as faculdades Aonde estiveres estaremos contigo Aqui teu esforço será reconhecido O objetivo é desenvolver com sustentabilidade Queremos unir todas as faculdades Aonde estiveres estaremos contigo Aqui teu esforço será reconhecido O objetivo é desenvolver com sustentabilidade Ajudar as tuas ideias a sair do papel Daremos vida aos projetos que nascem aqui Tu és importante a tua opinião Encontrar aqui tens vez e voz Queremos unir todas as faculdades Aonde estiveres estaremos contigo Aqui teu esforço será reconhecido O objetivo é desenvolver com sustentabilidade Queremos unir todas as faculdades Queremos unir todas as faculdades Queremos unir todas as faculdades Aonde estiveres estaremos contigo Aqui teu esforço será reconhecido O objetivo é desenvolver com sustentabilidade Criaremos umir todas as faculdades Criaremos meios Para te acompanhar E ajudar-te a ultrapassar as barreiras Confiar na tua mente E serás forte para seguir em frente E sem dúvidas Seremos a melhor organização Queremos garantir que há Que há coesão Entre todos na comunidade Somos o melhor da universidade Queremos unir todas as faculdades Queremos unir todas as faculdades Aonde estiveres estaremos contigo Aqui teu esforço será reconhecido O objetivo é desenvolver com sustentabilidade Queremos unir todas as faculdades Aonde estiveres estaremos contigo Aqui teu esforço será reconhecido O objetivo é desenvolver com sustentabilidade Queremos unir todas as faculdades Aonde estiveres estaremos contigo Aqui teu esforço será reconhecido O objetivo é desenvolver com sustentabilidade Queremos unir todas as faculdades Queremos unir todas as faculdades Aonde estiveres estaremos contigo Aqui teu esforço será reconhecido O objetivo é desenvolver com sustentabilidade Queremos unir todas as faculdades Queremos unir todas as faculdades Contimos contigo Queremos unir todas as faculdades Contimos contigo Para o objetivo é desenvolver com sustentabilidade Queremos unir todas as faculdades Contimos contigo